Foi um bate-papo muito agradável, André. O André é um profissional muito exemplar, um cara que sempre buscou trabalhar, não se deixou abater pela infância complicada, que é muito comum aqui na Ilha do Governador. Muitos moradores tiveram uma infância difícil e não se abateram por isso. Ele conta que é filho de empregada doméstica, morou seus primeiros anos da vida na casa da patroa, da mãe, e depois de lá saiu para a Vila Joaniza. E aí ele fala que ali naquele ambiente poderia ter se entregado para o mundo da criminalidade. E não, ele falou, eu preferi trabalhar, é isso que eu queria. E realmente trabalhou desde cedo, ajudando as despesas de casa, arrumava o emprego onde dava, o bico onde dava, até que chegou no ramo das óticas. Chegou no ramo do calçadão da portuguesa, rodou por outros locais também, mas na portuguesa é onde fez a sua característica. Ele começou como o popular homem-porta, aquele profissional que fica ali na porta das óticas, convidando os clientes, distribuindo cartãozinho, falando, vem conhecer a minha loja aqui, você faz um orçamento sem compromisso. E aí com essa habilidade, muito comunicativo, deu até para perceber durante a conversa de que o André é um cara muito comunicativo, que foi se destacando. Obviamente não tinha outro caminho para ser seguido. Ele foi se destacando, foi prosperando nas óticas ali, foi parar na ótica Renascer, não sei se algum dos nossos leitores lembra da ótica Renascer, que atualmente é a ótica Ofertão, que é onde ele é o dono, hoje ele é o proprietário da loja, e hoje faz muito sucesso ali, é um dos mais conhecidos ali comerciantes do calçadão da portuguesa. E se destaca justamente por isso, pelo seu atendimento, pelo seu cuidado na hora de tratar com o cliente. Ele mesmo até me falou, André, eu não quero ser o cara conhecido por ser da ótica mais barata do calçadão, ou por ter o melhor preço sempre. É lógico que se isso acontecer, é bom, mas eu quero ser conhecido por dar o tratamento diferente para o cliente se sentir à vontade, para o cliente saber que aqui na minha ótica eu vou resolver o meu problema, eu vou encontrar o óculos que eu preciso, eu vou consertar a armação, eu vou fazer com que o cliente se sinta à vontade. Tanto que ele até conversando comigo, ele falou o seguinte, André, Nicolas, muitas vezes eu chamava o cliente para botar um parafuso, para consertar aqui a minha armação, não cobrava nada, porque é isso que eu quero, que o cliente se sinta à vontade, que o cliente tenha confiança no meu trabalho. Pouco tempo depois, ele vinha na minha loja para fazer um orçamento de um óculos novo e gastava dinheiro comigo. Enfim, muito bacana esse trabalho do André, a gente percebe essa sensibilidade nele, esse carinho que ele tem com os clientes. E é justamente isso que faz dele ser um gente da ilha, que vê que através do trabalho, através do trabalho que ele conseguiu vencer, conseguiu prosperar. Ele fala com muito orgulho, André, que a filha dele está fazendo faculdade de direito e graças ao esforço dele, ele consegue pagar os estudos da filha. Ele até, num momento bem emocionado, ele falou assim, pô, eu não pude me formar, não tive essa oportunidade, mas eu estou formando a minha filha. Isso é um orgulho muito grande para mim. E são essas histórias que a gente faz questão de destacar aqui na coluna Gente da Ilha. São essas histórias de trabalhadores, de pessoas do bem, que mostram que é possível vencer na vida, apesar de um começo difícil. Né, André? Então, André para André. É muito bom contar esse tipo de história, fazer esse tipo de entrevista, como foi essa entrevista com André Luiz, da ótica ofertão. Né, André?